Você já se perguntou por que algumas pessoas alcançam seus objetivos, enquanto outras parecem ficar presas no mesmo lugar? A resposta pode estar no poder de eliminar exceções em nossa jornada rumo ao sucesso. Então o que significa exatamente sem exceções? Bem, é muito simples. Significa que quando estabelecemos um compromisso para nós mesmos, nós devemos manter firmemente e seguir adiante, sem fazer nenhuma concessão ou abrir nenhuma brecha. Quantas vezes nós começamos algo com entusiasmo, mas surgem alguns obstáculos ou desafios, nós encontramos uma desculpa para não continuar e criar exceções. Criar exceções pode afastar dos nossos sonhos e objetivos mais profundos. Esse é o princípio 35 do incrível livro do princípio do sucesso de Jack Canfield. Então vamos abraçar juntos esse princípio e criar uma vida repleta de sucesso e satisfação pessoal. Lembre-se de que ao eliminar exceções, você estará fortalecendo sua determinação, disciplina e compromisso consigo mesmo. Lembre-se que também nós não estamos buscando perfeição absoluta, mas sim consistência em nossas ações. E se houver um momento que você se desviar do caminho, não se puna por causa disso. Em vez disso, reconheça essa situação, aprenda com ela e volte ao seu compromisso. Esteja ciente que seguir o princípio sem exceções pode exigir um esforço e determinação, mas os resultados valerão a pena. Quando você mantém os compromissos, precise diante da adversidade, sua autoconfiança cresce. E se você se torna mais capaz de alcançar coisas que antes pareciam impossíveis. Então, meus queridos amigos, vamos abraçar esse princípio sem exceções em nossas vidas, vamos nos comprometer, seguir em frente, superar os obstáculos e alcançar os nossos objetivos com confiança e resiliência. Eu estou animado por vocês pensarem que vão buscar alcançar o sucesso. Lembre-se, você é capaz e tem todo o potencial para tornar seus sonhos realidades. Vamos juntos trilhar o caminho sem exceções. Um grande abraço. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL